O que foi, ratão? O que foi, pequenininha? O que foi? Você vai me morder? Olha o que chegou, que ela veio ver, ó. O que é isso aí, hein? O que é isso aqui, meus amigos? Nossa, tá de ponta cabeça. Que beleza, hein? Peraí. Meu amigo. Bonito, hein? Que beleza, descer parando aqui. Ai, esse é... Nossa. F, pera, saved. Que beleza, hein, pequenininha? Que beleza, meu amigo. O que é isso, cara? Olha aí, pequenininha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 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 Cheiro bom, né? Que cheiro bom. Fico com a impressão que eu abri de ponta cabeça, né, a caixa. Mas, tá aí, né? Tão precisando de tênis? Então toma. Então toma. Ó, amarelinho. Ó, amarelinho. Ó, amarelinho. Então toma. Né? A Leti falou, pô, amor, tá precisando de tênis, ó. Eu falei, só usa o cimidão. E aí, ó, a Mike, como vem. Ó. Que beleza. O que é esse? Olha aí. Nossa senhora. Ele é meio a meio, né? Ó. Meu amigo. Caramba, velho. Será que eu tenho idade pra usar um tênis desse? Acho que sim, né? Nossa. E ainda tem um monte de... Acho que é camiseta. É na calça, velho. Olha aí, ó. Calça. Do jeito que eu gosto, né? De moletom. Né? E aí, mano, um monte de camiseta. Verde, amarela. Olha essa. Essa acho que é uma das minhas favoritas. Verde, amarela. Azul da França. Aí um monte de camiseta preta. Né? Camiseta preta. Camiseta do polvo. Ó a camiseta do polvo. Camiseta do anjo. Camiseta do anjo. Camiseta da Nike SB. Camiseta do coqueiro. Coqueiro. Camiseta da lhama. Olha aí, ó. Só que preta. Essa eu já tenho. E é muito gode, velho. Usar ela mais vezes. Do jumping man. Do chaveiro. E do peixe. Que beleza, hein? Camiseta não falta. Obrigado aí, ó. Nike, Nike Brasil. Estamos juntos. Muito obrigado, ó. Ó, ó. 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 Ó.